Vamos falar então aí da derrota do Vasco, dessa vez para o Brasil de Pelotas. A torcida lá do Brasil de Pelotas ficou muito satisfeita, né? Porque venceu o Vasco e agora o Vasco está a seis pontos do Atlético-Guaniense. A cada rodada, né? A atuação do Vasco piora. É um time muito inconstante. O Nenê já não brilha mais como antes. O Douglas é a boa revelação do time do Vasco, meia que hoje é titular com o Jorginho. E Luciana, se tivesse um pouquinho mais de Brasileirão Série B, a coisa ficaria bem preta para o Vasco. Já é preocupante a situação. Já é preocupante. O Vasco oscila assim como os outros oscilam também. E não consegue dar uma resposta. Aquele futebol bem jogado, que o Vasco já apresentou, ganhando com facilidade, isso já não acontece sem tempo. Só ficou no primeiro turno. Ficou só no primeiro turno. É, isso é a questão do elenco do Vasco. Cansou, né, Crenson? Jogadores muito... Jogadores experientes. São vários jogadores experientes. E os garotos que o Vasco tem ainda não estão com a qualidade necessária para chamar a responsabilidade de decidir os jogos em favor do Vasco. Então fica dependendo muito dos seus principais jogadores, que já são atletas acima dos 30 anos de idade. E esse ritmo que o Vasco vem desde o final do ano passado com essa base, é num ritmo muito forte. O Vasco está pagando por isso agora nessa reta final da Série B. Então realmente é importante que o Vasco tenha uma atenção especial, porque pode sim correr o risco. O Vasco que passou toda a Série B entre os quatro primeiros, já tem uma situação um pouco ameaçada. É.